Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mercidinha só você que tinha 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 Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso eu até deixo com outra pessoa Pra te esquecer Mas no futuro meu dia seguinte Saber que não resolve nada Estar na pessoa certa Fazer amor com a errada Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Aquela mercidinha só você que tinha 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 Vai, bicho, ele vai Seu manjo de um lembrando Vou dar estoura Mas no futuro meu dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, meu delicinha Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Aquela mercidinha só você que tinha Aquela mercidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha